Olá a todos que estão assistindo o Caju News, hoje entrevistamos o Baltan. Estamos aqui no território do Icara, então vamos lá. Olá. Eu te conheço? Queremos uma entrevista. Então, como se sente por roubar tudo isso aqui? Não, eu não roubei isso aqui. Isso aqui é meu filho. Caju News na área e hoje vamos entrevistar o Baltan. Então vamos lá. Você já disse isso? Ok, calma aí, cadê meu microfone? Fala aí como se sente por ter derrotado o Ultraman. Olha, eu me sinto bem, mas ele ainda vai vir pela vida comigo. Então eu acho que eu vou me dar mal. Por que você acha que vai se dar mal? Porque eu tô achando? Como que você derrotou o Ultraman aí? Olha, aqui no meio da dança eu comecei a ver. Olha, esse programa é para crianças aqui, então não fala mais detalhes. Se é para crianças, então por que tá me entrevistando? Porque é o Caju News. Bem louco. Você nunca tinha vencido o Ultraman? Não. Como é que você parece uma lagosta? Me dá esse microfone aqui. Eu sou um Caju. Não, Malagosta! Quebrou meu microfone. Vamos ver se vem comigo. Deixa eu tirar isso. Esse foi o Caju News entrevistando o Walter. E... Espere até o próximo programa de Caju News! O próximo vai ser... Eu não vou dar spoilers! Yeah!